Bom, vem aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar só porque o ouro é famoso Só dor pra vir de Augustin, a estela pro cantim Sou relíquia do Marcin, pra bom de alemãozinho, brecha pra mim Bom, vem aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar só porque o ouro é famoso Só dor pra vir de Augustin, a estela pro cantim Sou relíquia do Marcin, pra bom de alemãozinho, brecha pra mim E faz também E por mais que eu rode o mundo onde eu vou, sinto seu cheiro Eu me lembro bem Só as putas me deixam sozinho, dormindo com meu travesceró E me faz também E por mais que eu rode o mundo onde eu vou, sinto seu cheiro Eu me lembro bem Só as putas me deixam sozinho, dormindo com meu travesceró Bom, vem aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar só porque o ouro é famoso Só dor pra vir de Augustin, a estela pro cantim Sou relíquia do Marcin, pra bom de alemãozinho, brecha pra mim Já é que sabe, vai dançar o tiktok Rebala pro melódio glow Já é que sabe, vai dançar o tiktok Rebala pro melódio glow Bom, vem aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar só porque o ouro é famoso Só dor pra vir de Augustin, a estela pro cantim Sou relíquia do Marcin, pra bom de alemãozinho, brecha pra mim E me faz também E por mais que eu rode o mundo onde eu vou, sinto seu cheiro Quem sabe, vai dançar o tiktok Rebala pro melódio glow Bom, vem aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar só porque o ouro é famoso Só dor pra vir de Augustin, a estela pro cantim Sou relíquia do Marcin, pra bom de alemãozinho, brecha pra mim